Hã? Renobrine entrou no jogo! Hã? Hã? Renobrine, o que você veio fazer aqui? Eu? Eu vim fazer uma batalha de construção com você. Hã? Fazer uma batalha de construção? Haha, mas eu sou muito bom, Renobrine, em construção. Eu vou... Você vai apanhar de mim, eu sou muito bom em construção. Então tá bom, eu vou tá botando aqui, vamos ver o que eu vou tirar. Aqui, uma casa. Haha, é bem fácil. Então vamos lá. Galera, e o que o Renobrine não sabe que eu vou tá botando uma construção pronta, cara. Então vamos tá botando aqui, e eu acho, eu não sei se ela é grande, mas acho que ela é. Aí agora a gente vai vir aqui, eu vou botar aqui ó, pra cá, porque vai que ela seja grande. A gente vai fazer aqui, ó, pronto. Aí agora a gente aperta aqui, em carregar, e pronto. Acho que é esse mesmo. E olha só onde eu sei se carregar, e olha só, cara, nossa construção pronta, cara. É muito bonita. E eu vou só consertar aqui, porque ela dá erro, né, às vezes. Porque, 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 porque sim, né. Eu não sei porque não era pra dar erro, assim. Mas, eu vou construir aqui, né. Galera, vamos estar aqui, né, construindo, e não tenha medo de mim. Eu não sei como que eu brinco, eu sei, eu não sei como que eu faço na casa, porque eu não sei construir, galera. Então, vamos lá, vou pegar a minha casa, dar uma cena igual aqui, e vamos lá. Tá, vamos estar construindo aqui, então, eu não sei como que eu faço, porque eu não sei construir, então, vamos fazer essa casa aqui. Vai ficar feia, porque eu não lembro aí, meu irmão. Agora que eu ganho de dobrar. Ai, não, chuva? Quer saber? Vou botar aqui uma coisa. Tá comando, não gosto de chuva. Cadê? Cadê? Limpo. Agora vai parar de chover. Agora vamos... Vamos coisar. Bora, para. Para de chover. Aí. Não, não. Ai, coé. Foi bem o número 1, mas já disse que... Ai, não gosto de chuva. Mas, também, vamos continuar construindo aqui. Galera, estou construindo aqui. E agora, vamos lá. Vai ficar bonita a nossa casa. E eu nem sei se esse chão aqui é coisa, se é pra chão, né, isso aqui. Mas, eu vou botar também. Mas, eu vou botar também aí. Vou botar. Só que, nesse bar de volume, eu sou Renobrine. Eu sou só mal. Eu posso assustar as pessoas. Eu sou mal. Só isso mesmo. Eu estou aqui o melhor. Todo ganho do grão, né? Ele vai ver. Ele vai ver. Isso eu tenho a ver. Galera, estou aqui quase terminando a minha batalha de construção. Essa casa vai ficar muito top, vocês não tem noção, vamos lá. 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 Vamos lá.